eu senti contra hard sempre vejo o pessoal falando isso sim eu tenho que ter contado de armec mano eu quero invadir o servidor desse cara aí não gosto dele pode falar para ele que eu vou invadir ele pode equipar e avisar ele eu vou atrás ele assim que acabar essa com treta do china e se eu descobrir onde ele tá eu já vou antes do china mesmo tal de armec aí e a tire 1 mais 7 codex o gol de para caixar a conta comprar muitos itens e vários outros recursos tem aqui rei dos cois ponto com ponto br